É que vem, família, a ponta é a mão pra cima Tá bom, tá bom, ele vai dar uma baixada no beat Aham, 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 aham E mano sem São Cabaço, só que não entra no jogo Sem se fondeiro que debaixo de chuva eu pata a batalha, pega fogo Mano, cê sabe que eu chego fazendo freestyle avançado Cê não entende metade, por isso que eu falo que vem só doceco e helado Olha só que pu, que rima é engraçada Bota fogo, só que cê não sabe que fogo apaga com a água, babado É melhor ter só atenção, chego molado, pesado, cabelo, te matando aqui nessa situação Cala sua boca, cê não bota fogo, sua rima é uma látima E nem a chuva hoje vai pago, só suas lágrimas Borsa, vai te poder, cê tá ligado que a rima que é boa Cê sabe que hoje, meu mano, ficou complicado pra sua pessoa Cala a boca, meu parça, que eu falo, bato que você arrumou o B.O. A lágrima e o suor se misturam, porque nós defa velha insegura, sem dó Então vai ver o meu mano, maduro, é louco, não chega assim Quer falar de jogo, eu quebro seu tabuleiro, criança mimada é o fim Ei, não apaga, ei, 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 ei Não apaga com a chuva, você tá ligado que nessa você se engana Quero ver apagar e vai depender da potência da chama Mano, cê se fode, sabe por que você é um escroto Esse jogo eu já ganhei de poder no bolso Ele falou de poder, potência da chama, num sapatinho Então chama outro MC, porque se tá ruim, não dá Cê falou de potência da chama, chama outro MC, porque aqui cê só se engana É potência de bomba, eu vou causar o seu fim Cê é bomba, eu sou C4 e vocês dois são Stalin Vai tomar o cú, cê tá ligado, o bopo assim, mas o que é pesado Vocês são só arrombado, vai sair daqui quebrado Cala a boca, você moscou, meu camarada Nós é Stalin, mais acessível pra quebrada Então cala a sua boca, cusão, presta atenção Que cês perderam no round e falharam na missão Certo! Aí você é o mesmo que tá certinho Teve uma que você quase pôs, né? É, uma melhor Vai, não deu certo aí Primeiro, primeiro, com a carol É que o basque do Cauê Muito barulho aí pra quem gostou das irmãs do basque do Cauê Muito barulho aí pra quem gostou das irmãs do 9 MC do Saga 10 a 0, certo? Vai vir mais Eles voltam, certo? Vem te ver, família Vou, 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 vou Assim, ó Cada um, o Hap City, é o bom de a gang O que vocês querem ver? Saga! Cada um, o Hap City, é o bom de a gang O que vocês querem ver? Saga! Tem pra perceber aqui que o level é very hard Quer falar de chama? Vocês MC ou Charizard? Não cala a sua boca, meu planta Vê ser seu dom É batalha de MC, meu parça, não é Pokémon É mais assistível pra quebrada Você é o pior, mas eu quero dar minha freq é quebrada Um ponto e o melhor É questão de chama Nessa que você se engana Até porque eu te mato e ele toca minha caçada Tem que dar do bom e do melhor Só que eu sou sagaz Se quer fazer isso, então se esporte mais Sabe por que, irmão, eu vou falar Não adianta sentar no sofá de casa e só reclamar É Pokémon? É Pokémon? Você é escroto? Você é Pokémon? Mas é Ratatá que da rua é bicho solto Cusão, aprende a fazer Sinceramente, puta Hoje aqui não vai dar pra você Você quer falar de katana? Vou te explicar aliado Deve ser porque essa é espada E corta pros dois lados Mas tá suado, irmão É que se concentrou É katano, mas as minhas não tá katano, meu Eu falei de espada Só que você é cabaço Fazendo freestyle aqui Eu vou muito avante É que eu sou tipo Rashichi murchate Então hoje eu tô tomando mais trabalho Que peregris e restaurante Ah, Rashichi murchate Olha só, você é francês Rashichi murchate Ele tá aí, mano, em japonês Não dá pra entender o que você fala Japonês, francês E apanha debaixo d'água Tá ligado, meu mano? No assunto, você é leigo Infelizmente, meu mano Você sabe que você é estenco Eu já repito que você é estenco Tu corta pros dois lados Corta seu braço esquerdo e o direito Uh, uh, uh Passou o balinho com essa batalha Eu falei de novo Só que você tem um peso Já precisa ir pra você É disso, não sei Um tendência aí Muito barulho Pra quem gostou da cima Do Saga E do BMC Uh, uh Um tendência aí Pra quem gostou da cima Do Basque E do Caio Uh, uh Saga E Saga Uh, uh Isso aí vai dar licença Sério? Sério Sério Basque E rapaziada Vamos voltar aqui Pra apresentador Do alguma droga Desculpa aí Grita pra um só Na moral Barulho aí Para Saga e Gá Barulho aí Para Basque e Cauê Estou meio dividido Mas vou gritar mais uma vez Espera aí Espera aí Para confirmar Porque no barulho Eu acho que eu decidi Grita pra um só Na moral Barulho aí Para Gá e Saga Barulho para Basque e Cauê Mais dos caras Sério? Vem seu aí Vai para a próxima Basta aqui Vamos apresentar essa porra agora Tira o lado do Micah Tira o lado do Micah Alguém pode tirar ele daqui Por favor Tira o lado do Micah 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 Tira o lado da Picnic isso aqui Fala aí 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 Eu tava filmando velho Fala aí O Micah É tudo o que sim